O Ernesto Nazaré não pode ser considerado totalmente um compositor erudito, mas tampouco pode ser considerado totalmente popular. Eu diria um semi-erudito. Mas em qualquer campo, ele sempre é magistral. Sua música era... precisava de muita técnica e domínio do teclado. Então era uma pessoa muito acima dos demais. Acima da própria Chiquinha, do calado. Mas Ernesto Nazaré não ficou apenas no choro. O tango brasileiro também é de autoria de Ernesto Nazaré e na sua enorme folha de serviços existem várias composições de muito sucesso, entre eles Brejeiro. Às vezes a gente escuta um Brejeiro, que é uma obra com mais de 100 anos, 110, 120 anos, e está aí. Será que essas músicas de hoje que a gente escuta na rádio, infernizando os nossos ouvidos, será que daqui a 120 anos a gente vai... Nós não vamos ouvir, mas será que ainda vão ser ouvidas? E isso é uma satisfação pessoal, de saber que esse lixo que a gente escuta hoje em dia, nós não vamos, não vai ser ouvido daqui a 120 anos. E o Nazaré, sim, vai continuar sendo sempre ouvido e talvez ele até pensasse assim. Música Ernesto Nazaré, além de autor de 213 composições, foi o maior compositor de tangos brasileiros e o principal demarcador de novos rumos para o choro, sendo o compositor erudito brasileiro mais executado dentro e fora do país, depois de Heitor Villa-Lobos. Considero popular, a grande maioria das pessoas que apreciam o gosto do Nazaré, considero popular. Mas sem dúvida nenhuma ele está acima. Agora o problema seria classificar como erudito ou semi-erudito. Sem-erudito, eu posso garantir que ele é, sem dúvida. Eu não vou dizer que ele tenha sido fundador do nacionalismo na música brasileira, não foi fundador. Quer dizer, já tinha havido precursores, como, por exemplo, o padre José Maurício Nunes Garcia, o Carlos Gomes, o Brasile de Bereda Cunha. Também os fundadores, que tinham sido o Alexandre Levi, aqui em São Paulo, e o Alberto Nepomuceno, no Ceará. Tudo bem, mas ele foi muito importante na maneira como ele fixou esse nacionalismo. A partir dali que, realmente, todos os compositores começaram a ver a necessidade de pôr uma marca registrada no nosso tipo de música. E que era, então, aproveitando o folclore, aproveitando aqueles ritmos brasileiros. E foi o que aconteceu. Mário de Andrade, aliás, foi perfeito ao defini-lo. É um compositor que gravita com sutileza e com graça pelo campo popular e pelo campo erudito. Mário de Andrade, mais uma vez, tinha razão naquela observação. Ernesto Nazaré é, precisamente, o compositor que pode ser tocado, e como já vem sendo, tocado em salas, em salões diversos, como também é, igualmente, o compositor popular que encanta qualquer roda de choro. Então, eu acho que Ernesto Nazaré traduziu como ninguém, assim, o espírito do povo brasileiro, essa brigerice, essa sensibilidade do povo brasileiro. A música dele, ela ficou no meio, assim, de muitas definições. Então, por exemplo, a gente pode considerar que é um popular muito refinado, ou que é um erudito muito popular. Então, ficou meio sem definição. E os pianistas clássicos tocam, os pianistas populares também. Então, eu acho que, como ele queria que a música dele fosse reconhecida como música de concerto, eu acho que isso é um grande reconhecimento. Embora tardio, né? Mas é reconhecido. A palavra semi, eu sempre tive uma tremenda má vontade com ela, porque semi é uma coisa pela metade, né? E o Nazaré nunca foi um compositor pela metade. Ele estudou o piano clássico, sério, todos os métodos que eu guardo, são os melhores, os mais indicados para o século XIX. Então, ele foi um pianista que estudou para ser um pianista, um concertista, né? Um concertista, um pianista clássico, mas não conseguiu, né? Os problemas da vida, o nosso mercado, as dificuldades da nossa terra. Ernesto Júlio de Nazaré nasceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 20 de março de 1863. Filho de Vasco Lourenço da Silva Nazaré, despachante aduaneiro, e Carolina Augusta da Cunha Nazaré. Essa mãe, né? Adorava piano, via os filhinhos com aquele talento para música. Então, o Vasquinho, o irmão mais velho do Nazaré, tocava flauta, a neném cantava e o Ernesto tocava piano. Então, eu fazia aquele triozinho em casa, aquelas brincadeiras, aqueles saraus, aquelas coisas todas, né? Que naquele tempo, para se ouvir música, tinha que ser em casa mesmo. E alguém tinha que ter um pianinho em casa, uma coisinha para se ouvir música. E o que aconteceu foi que ali, naquele ambiente, a mãe pianista, todo mundo se reunia, assim, à tarde de um domingo para escutar a Carolina tocando. Então, aquele movimento mexeu um pouco com a cabeça do Ernesto, né? Da criança, né? E ele, então, foi entusiasmado, a mãe foi a sua primeira professora. Então, ele surgiu, o piano surgiu na vida do Nazaré, graças à mãe, a Carolina Augusta. Aos 14 anos, compôs a sua primeira música, que foi a Pócalo, um dos chamados Você Bem Sabe, isso foi em 1877. Fez sucesso, começou a ganhar os seus mil rézinhos ali, né? O seu dinheirinho. E ele, aquilo animou ele bastante e foi, e a partir daí, isso já em 1878, quando foi editada a Pócalo do Você Bem Sabe, ele compôs durante 54 anos. Quando a gente pensa em música brasileira, eu acho que os maiores nomes dessa segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX, foram Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, que, assim, os mais importantes nomes foram de Ernesto e da Chiquinha. E apesar da Chiquinha Gonzaga ter sido pianista, ter escrito para piano também, ela não tinha essa veia erudita que o Nazaré teve contato. Ele era um pianista erudito e ele tocava Chopin, tocava o repertório europeu e gostava. Então, a gente vê muitas influências nas composições desses compositores, na música dele. Só que ele colocou isso de uma maneira muito nossa, muito genuína, né? Por volta dessa época, sofreu violenta concussão na cabeça ao cair de uma árvore, dando início, assim, a série de problemas auditivos que levariam, com o passar dos anos, a quase completa surdez. E essa surdez, ela, à medida em que os anos foram passando, essa surdez foi se acentuando. E já com uma idade avançada, quase já com 70, 71 anos de idade, essa perturbação na surdez acabou e sendo também acoplada ou se influenciada na sua maneira de ser no seu todo. Ele tocava o piano com o ouvido praticamente colado ao teclado. Ele tocava nervoso, ele virava para as pessoas e falava assim, está saindo direitinho? Está bem tocado? Então, isso aborrecia demais. E, de repente, ele começou a aparecer com umas esquisitices. Crises de choro. Isso em 1930. Ele foi a um recital da Guilmar Novaes no Teatro Municipal. Teve que sair porque teve uma crise de choro tremenda em pleno teatro. Ele se emocionou, mas aquilo... As pessoas estavam desconfiadas. Mas achavam que aquilo era da surdez, do comportamento de artista. Mas sabe que depois de muitos anos, eu consegui descobrir que não era sistema nervoso abalado por causa de surdez. O Nazaré era sifilítico. O Nazaré pegou a sífilis. A sífilis atingiu o sistema nervoso dele. Como também sifilítico foi Mário de Andrade. Como também sifilítico foi Gustavo Dallara. Como também sifilítico foi Scott Joplin, o que é uma espécie de similar do Nazaré americano. Scott Joplin também terminou os dias dele num hospício. E o que aconteceu é que o Nazaré, o micróbio da sífilis, atingiu o sistema nervoso dele. E ele enlouqueceu. Foi obrigado então a ser internado numa casa de saúde, que era um antigo hospício de Dom Pedro II. Que funcionava num prédio ali da Urca, onde hoje em dia é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dali ele foi para a coluna de Júlio Moreira, em Jacarepaguá, onde ele terminou os seus dias. Aos 14 anos de idade, em 1877, Ernesto Nazaré compôs sua primeira música, a polca Lundu, Você Bem Sabe. Que foi editada no ano seguinte. Dois anos depois, sua obra musical já apresentava características de tango brasileiro. Como na polca Lundu, Cruz Perigo, que imediatamente se tornou muito popular. Existe o tango argentino e o tango brasileiro é diferente. Ele é meio parecido com o choro, com o tempo dele para tocar. Existem milhões de teses para definir o que é o tango brasileiro. Mas eu acredito que o Nazaré, ele tem uma contribuição muito forte nesse gênero pianístico. Ele, carinhosamente eu chamaria ele de pai. Eu não sei se, historicamente, todo mundo concordaria com isso. Mas eu, particularmente, eu acho que ele tem uma grande parcela nisso. Porque ele caracterizou essa música, esse estilo. Bom, o pai é no sentido que foi ele quem mais divulgou. Mas não foi o pai, não foi o primeiro que criou. Eu posso fazer um paralelo com o grande compositor austríaco, Haydn. Haydn é chamado o pai da sinfonia e pode ser também chamado o pai do quarteto de cordas. Mas já existiam precursores antes dele. Seria o caso do Nazaré. Portanto, o Ernesto Nazaré, é claro, seria o pai do tango brasileiro, que não é, na verdade, ao frigir dos ovos outra coisa, senão o choro. Agora, a Chiquinha Gonzaga, antes do Nazaré compor o seu primeiro tango, isso em 1893, que foi o Brejeiro, a Chiquinha Gonzaga já tinha editado uns 13 tangos, mais ou menos. Então, eu acho que antes do Nazaré, eu poderia chamar de a mãe do tango, foi a Chiquinha Gonzaga. Em 14 de julho de 1886, Ernesto Nazaré casou-se com Teodora Amália Leal de Meireles. Da união, nasceriam os filhos Eulina, Diniz, Maria de Lourdes e Ernestinho. Sua carreira como pianista e compositor prosseguia. E em 1889, apareceu editada sua décima terceira polca, A Trevidinha. Mas o grande sucesso aconteceria em 1893, com o seu primeiro tango, Brejeiro. Gravar uma música não era uma coisa muito fácil, né? Porque a fase mecânica, as gravadoras não existiam, a única que fazia isso era a Casa Edson, e às vezes gravava aqui, mas o disco era impresso lá na Europa. Então, tinha uma tremenda dificuldade. Então, quando você tinha uma música gravada, isso já era uma forma de dizer que você tinha alcançado algum sucesso. Quando a música era gravada com letra, o sucesso ainda era maior, porque todo mundo podia cantar. E o que aconteceu com o Nazaré, foi que a primeira obra dele gravada, me parece que em 1904, 1905, foi o Brejeiro, com uma letra quilométrica do Catu da Paixão Cearense. E foi um sucesso fabuloso, todo mundo foi um dos discos talvez mais vendidos no Brasil inteiro. Chegou a encher a paciência dos cariocas essa música. E era curioso, no final da vida do Ernesto, quando ele tocava o Brejeiro, as pessoas falavam, Maestro, essa música é sua? Não acreditavam que aquela música fosse dele, né? De tanto, o sucesso, que às vezes o sucesso acompanhava a música, mas ninguém sabia quem eram os autores, né? Então, às vezes a música ficava com grande sucesso, mas não sabia que aquela música era de fulano, beltrano, então era uma coisa assim que foi realmente um grande sucesso do Ernesto Nazaré, o Brejeiro com a letra do Catu do Cearense. Já em 1908, trabalhando como pianista demonstrador da Casa Mozart, Ernesto Nazaré era constantemente convidado para apresentações públicas e participou a convite do maestro Alberto Nepomuceno por duas vezes nas comemorações do Centenário de Abertura dos Portos na Praia Vermelha. Em 1909, acompanharia o jovem Heitor Villalobos, de 24 anos, em sua primeira apresentação pública na peça Le Cine de Saint-Saint para violoncelo e piano. Em 1910, Ernesto Nazaré passou também a tocar piano na sala de espera do antigo Cinema Odeon, que acabou lhe rendendo inspiração para compor o tango Odeon, um de seus maiores sucessos. Os registros fonográficos do Nazaré já chegam a 1.300. Então, o Nazaré ter a obra dele alcançada 1.300 gravações, um compositor de terceiro mundo, como é o nosso, um compositor que pensou em piano já ter alcançado 1.300 gravações, isso é um sucesso, sabe? Isso é uma coisa tremenda. Você vê que é uma coisa assim que a gente só nos traz orgulho, esses registros fonográficos do Nazaré. Mas eu acho que eu tenho a impressão que quando se pensa em Nazaré, pensa-se em Odeon. O Odeon recebeu uma letra nos anos 40, exatamente para trazer uma espécie de um atrativo, uma edição que eles fizeram, mas uma letra tenebrosa, uma letra muito ruim. Não fez sucesso nenhum. Em 1969, me parece que a Nara Leão pediu ao Vinícius para colocar uma letra no Odeon, porque ela estava terminando um trabalho, um disco, um LP chamado Hora Bolas, e o Vinícius fez essa letra e tornou clássico, porque eu nunca vi, parecia que os dois compuseram juntos, né? Que o Nazaré estava alpeando e ele compondo. É um sucesso tremendo essa obra do Nazaré na voz da Nara e com essa letra do Vinícius. Isso foi em 1969. Agora, o Odeon, por que nós falamos Odeon? Foi a gravadora Odeon? Não. Foi um antigo cinema que existia no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, esquina com 7 de setembro, chamado Odeon. Ele foi demolido em 1926. Um prédio foi demolido em 1926. Depois criaram, mais ou menos em 1927, 1928, a Cinelândia. E na Cinelândia também fizeram Odeon. Então nós não podemos confundir o Odeon de hoje com esse Odeon que até hoje, que é uma das nossas preciosidades arquitetônicas, que é o Cinemodeon da Cinelândia, com esse antigo Cinemodeon que o Nazaré tocava. Porque ele começou a tocar lá em 1910 e o prédio foi destruído e demolido em 1926. Ernesto Nazaré não chegaria a ver o seu reconhecimento internacional. Em 1948, os estúdios de Walt Disney apresentaram no desenho Melody Times a música Apanheite Cavaquinho. A música Apanheite Cavaquinho A música Apanheite Cavaquinho Já em 1939, os atores e dançarinos Fred Astaire e Ginger Rogers dançariam a música de Nazaré Dengoso no filme A História de Irene e Vernon Castle pela RKO Filmes. Quanto à polca Apanheite Cavaquinho, publicada em 1914, esta alcançou retumbante sucesso. O Ernesto apropriou-se de uma gíria, de uma expressão da época, é que quando alguém pegava outra pessoa fazendo alguma coisa errada, dizia assim para ela, Apanheite Cavaquinho. Então era uma expressão da época. Como hoje em dia é, chutei o pau da barraca, ou mais de uns anos atrás, estourou a boca do balão. As expressões que daqui a pouco ninguém vai saber o que significava isso. Já no caso do Nazaré, Apanheite Cavaquinho vem a ser essa expressão, vem a ser isso. Quando alguém era pego, numa situação meio embaraçosa, e alguém fazia questão de lembrar ele que a situação... Mas o que aconteceu com o Ernesto é que ele aproveitou na música essa expressão, o título aproveitou, ele utilizou essa expressão na polca, mas o Cavaquinho, no caso, ele quis fazer um acompanhamento como se fosse um cavaquinho e quis aplicar isso à obra dele na seguinte forma. Na mão esquerda, na mão do acompanhamento, ele faz exatamente o acompanhamento de um cavaquinho. Então é aquela coisa quadradinha o tempo inteiro, daqueles arpejozinhos o tempo inteiro, e na mão direita, ele faz como se fosse um som de flauta. Então é bonitinho isso na obra dele, e essa coisa instrumental até era uma novidade. Na época, poucos pianistas conseguiam fazer essas alusões de outros instrumentos, aplicar isso na obra de piano. Então ele tentou fazer e eu acho que o resultado foi muito bom e o Apanhamento de Cavaquinho é um tremendo sucesso até hoje. Em 1919, Ernesto Nazaré começou a trabalhar a convite do compositor Eduardo Souto na Casa Carlos Gomes como pianista demonstrador. No início da década de 20, recebeu de Vila Lobos uma homenagem, o Choros Nº 1 para Violão. Já consagrado, Ernesto Nazaré, em 1925, iniciou sua turnê por São Paulo, apresentando-se no Conservatório Dramático Musical e Teatro Municipal, ocasião em que foi homenageado com entusiasmo pelo escritor paulistano Mário de Andrade. Também se apresentou nas cidades de Campinas, Sorocaba e Tatuí, no interior de São Paulo. O Ernesto Nazaré era do povo, não era mais assim, ele não era boêmio, ele não era uma pessoa que saia à noite para beber e compor na mesa de bar, como era antigamente. ele era uma pessoa que estudava, ficava em casa estudando. Então, quando ele veio fazer uma apresentação aqui em São Paulo, os irmãos Vitale passaram uma lista para as pessoas doarem alguma quantia para comprar um piano para ele, porque ele não tinha piano naquela época que ele veio. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente não sabe, como os músicos eram pobres, precários e instrumentos, comprar instrumentos e tudo mais. Em março de 1927, Ernesto Nazaré retornou ao Rio de Janeiro e continuou o seu trabalho musical, levando em sua bagagem vários tangos inéditos compostos por ele em São Paulo. No ano seguinte, Ernesto Nazaré completaria 50 anos de atividades artísticas, sendo já um músico altamente respeitado no círculo musical brasileiro. Mas ele trabalhava demais. Como músico, ele tinha que tocar, à noite ele tocava em bailes, ele tocava para aristocracia, né? Ele só tocava nos bailes dos grandes nomes, era um músico que era o mais afamado deles todos, isso dava para ele às vezes 80, 100 mil réis por noite e durante o dia ele trabalhava nas casas de música, porque naquele tempo chegava o artista, alguém que quisesse ouvir alguma novidade, perguntava, maestro, quais são as novidades? Aí ele apresentava as músicas, tocava e se a pessoa gostava, pagava aquela partida e levava para casa para alguém tocar em casa. Então ele trabalhava nas casas de música. Era muito sacrifício, era realmente sacrifício e uma vez ele mandou uma filha, ele mandou uma carta para uma filha, para Maria de Lourdes e a Maria de Lourdes até ficou surpresa com essa cartinha, dizendo, meu pai, isso não tem tempo para nada, ainda me faz essa felicidade de me mandar uma carta, estou muito lusongeada, então realmente a gente percebe às vezes por um documento desse, como ele vivia em luta. Mas ele realmente era um pai amantíssimo, um pai que gostava, procurava tratar muito bem as crianças, mas sempre com dificuldades, sempre não tinha, as crianças não tinham luxo na família. Com a mulher, ele adorava a esposa dele, a Theodora Amália, e com ela viveu 40 e poucos anos e foi um casamento bom no sentido de que ela era uma pessoa muito segura e ele um artista muito expansivo, com a cabeça voltada só à música, ela foi aquele ponto de apoio do Ernesto Nazaré. Ao 5 de maio de 1929, faleceu, de causas naturais, aos 74 anos, sua esposa, Teodora Amália. E entre o final desse mesmo ano e princípio do seguinte, ainda compôs três marchas carnavalescas, Exuberante, Crises em Penca e Comigo é na Madeira. Em maio de 1930, terminou aquela que seria a sua última composição, a valsa Resignação. E em setembro, aceitando o convite feito por Eduardo Souto, então diretor artístico da Odeon Parlofon, gravou Apanheite Cavaquinho, Escovado, Nenê e Turuna, sendo comercializado somente o que continha as duas primeiras músicas. No ano seguinte, 1931, apresentou-se em programas das rádios Sociedade do Rio de Janeiro, atual rádio MEC, e Mairink Veiga. Em 1923, para ser mais exato, no dia 20 de abril de 1923, surgia a Sociedade Rádio do Rio de Janeiro, que foi fundada, como todos sabem, pelo professor Edgar Roquette Pinto. E o professor, um homem de grande largueza empresarial, procurou cercar-se, na época, dos valores existentes, nos vários campos da nossa arte, da nossa cultura. E foi buscar, exatamente, um pianista, mas um jovem, na época, compositor, e que já introduzia o tango brasileiro, o choro brasileiro, enfim, a composição nas suas raízes, dentro do aspecto de brasilidade, que foi Ernesto Nazaré. E Ernesto Nazaré foi um dos primeiros contratados da Sociedade Rádio do Rio de Janeiro. No início, eu fui muito mal falada, digamos, mas depois, todo mundo começou a gostar e ver que era assim, muita gente fez com certo interesse, porque atraía mais público, esse tipo de música, e também era uma maneira de ganhar mais aplausos, porque, em geral, nos recitais, existe todo tipo de público, público que entende de música, público que não entende de música. Então, para as pessoas que conheciam mais música popular, esse tipo de música de Nazaré entrava melhor, não é? Então, esse artista seria mais aplaudido por isso. então eu acho que de lá para cá a música de Nazaré que andava muito, muito esquecida, começou a ser reverenciada e eu acho que hoje em dia ela está sendo bastante respeitada e tocada e até mesmo lá fora já tem muita gente ele tinha muito mais conhecimento de música do que os seus colegas da música popular e ele havia estudado composição segundo afirmam os biógrafos e também pelo estilo, não é? Ele tem, por exemplo, o pianismo dele, a maneira como ele usa o piano é muito rico as diversas soluções que ele escreve para o mesmo tipo de música como é o tango cada música tem uma solução uma técnica pianística diferente da outra isso só uma pessoa de um nível de conhecimento maior do que o simples popular é que pode adquirir e também mal comparando também guardadas as devidas proporções ele teria feito no Brasil o que o Chopin fez na Polônia que levou uma dança popular como a mazurka ao nível de grande arte e eu acredito que o Nazaré fez o mesmo aqui sempre guardadas as devidas proporções porque o Chopin é um dos maiores gênios da música com a perfeição técnica com a beleza das melodias mas o Nazaré não fica longe não alguns vão dizer que isso é exagero da minha parte mas a gente tem de focalizar esses dois compositores nos respectivos países quando o Ernesto Nazaré era jovem e já era compositor o Epitácio Pessoa foi homenageado nos Estados Unidos e ainda em 1800 e tanto e quando ele chegou aos Estados Unidos ele foi homenageado com uma peça do Ernesto Nazaré de Nazaré lá nos Estados Unidos então o pessoal que gosta dos Estados Unidos e tudo mais os Estados Unidos conhece talvez mais o Nazaré do que o brasileiro de hoje brasileiro da minha época e tal da minha idade assim se lembra bem no Japão quando eu tinha 11 anos minha professora de piano me mostrou o Deon e o Dengoso de Nesto Nazaré para fazer apresentação de alunos e no Japão tem uma alvo só em Nesto Nazaré que um pianista grande pianista que fez edição edição sim e essa oportunidade que eu poderia tocar na apresentação eu escolhi o Deon para tocar só que esse Odeon para mim foi muito diferente ritmo principalmente em ritmo porque eu estudava música clássica quer dizer estudava Zerne assim de método né mas aquela obra Odeon de Nazaré para mim foi difícil mas além disso eu gostei muito desse ritmo diferente na criança primeira oportunidade que eu conheci uma pianista brasileira Clara Sberni no Japão ela fez masterclass a aula no público né e eu participei para tocar o Deon como é que ela acha pianista brasileira como acha que eu estava tocando o Deon e esse encontro com ela que depois mais tarde eu queria estudar com ela aqui no Brasil para saber cultura do Brasil para português para sentir cultura para tocar o Brano Nazaré melhor do que ficar no Japão acho que tinha que conhecer o Brasil para tocar o Brano Nazaré agora no Brasil eu me entristeço porque é uma dificuldade tudo é difícil para você conseguir organizar um evento com as obras de Nazaré você tem que ter um bom piano um bom pianista é uma grande dificuldade e isso me entristece na terra do compositor né que vendo essa dificuldade toda em relação ao descaso para com a obra dele né em 1932 Ernesto Nazaré apresentou-se com um recital somente com composições próprias no estúdio Nicola no Rio de Janeiro em seguida embarca para o Rio Grande do Sul em uma nova turnê que acabou estendendo para o Uruguai onde sofreu a sua primeira crise nervosa dentro da casa de instrumentos musicais Júlio Musquet a partir desta séria crise Ernesto Nazaré não voltaria mais a ser a mesma pessoa o Ernesto foi para a colônia no final de 1932 e de lá só saiu morto foram foram os piores meses últimos últimos anos os piores meses da vida dele porque ele estava completamente alucinado ele tinha momentos de lucidez ele até almoçava às vezes com a filha a filha visitava com ele mas às vezes começava a conversar coisas inconvenientes falava coisas da filha das pessoas sabe coisas assim tipo para agredir se você tinha um segredo se você contasse um segredo para o Nazaré no tempo que ele funcionava bem aquilo fosse uma coisa ele depois ele falava o que aconteceu ou seja um comportamento ele tinha perdido completamente o senso crítico a autocrítica óbvio estava louco mas isso aí isso aí era uma coisa muito triste porque um homem que foi uma criatura maravilhosa eu às vezes não me importo como ele foi o que aconteceu com ele na colônia Juliano Moreira porque as coisas pelas quais ele passou na colônia que não foram fáceis eu aceito isso ou entendo isso como fruto de uma pessoa louca uma pessoa fora do seu juízo agora o que aconteceu com ele foi que no dia primeiro de fevereiro de 1934 no dia que o filho dele o Ernestinho fazia aniversário ele fugiu da colônia exatamente acreditavam na época que ele tivesse ido procurar o filho dele e talvez até tivesse porque foi coincidência demais no dia primeiro de fevereiro e ele então desapareceu da colônia e as pessoas não mais o encontraram acharam que ele tivesse fugido e tal e três quatro dias depois realmente acabaram encontrando o Nazaré morto o corpo dele apareceu boiando dentro da represa que ainda hoje abastece de água colônia Juliano Moreira e o curioso de tudo isso é uma coisa até talvez tenebrosa é que quando encontraram o corpo dele ele estava dentro da água com as mãos para frente como se estivesse tocando o piano e o corpo dele balançando assim ele em pé ou seja na posição vertical e nós sabemos que quando um corpo depois de um afogado quando emerge ele emerge ou de costas ou de barriga para cima porque os gases os intestinos vão produzindo gases e ele não ele submerge ele emergiu digamos com as mãos para frente e em pé como se estivesse tocando o piano e isso foi uma coisa impressionante porque quando tiraram o corpo dele por causa da rigidez cadavérica colocaram um lençol nele e quando ele chegou quando eles trouxeram ele da represa lá para a casa do administrador ele com aquelas mãos inclusive parecia que ele estava vivo debaixo do lençol foi um momento assim muito triste foi talvez um dos maiores choques que a família viu né vilalobos que sintetizou em música a alma brasileira disse de Ernesto Nazaré é a verdadeira encarnação da alma musical brasileira ele transmite na sua índole admirável espontaneamente as emoções vivas de um determinado povo cujo caráter apresenta tipicamente na sua música não há o porquê não se indignar a uma consciência crítica ficar indignada em relação a falta de respeito a memória musical do Brasil mas que é isso um país com a veemência com a qualidade da sua música popular não se respeita a si próprio e deixa esquecidos de uma geração para outra ou de muitas gerações para muitas outras gerações os seus vultos mais estimulantes é um mas para Tapio Silva cadê a memória dele que está totalmente maicida cadê a Viriato que está totalmente desconhecido cadê a Nacleto de Medeiros cadê a própria Chiquinha Gonzaga essa felizmente mais refigurada graças ao teatro daqui a pouco chega no cinema uma pioneira absolutamente essencial Ari Barroso outro essencial a partir da década de 30 agora está merecendo 100 anos graças a Antônio Olinto graças aos seus biógrafos tão importantes que o antecederam mas o fato concreto é que o compositor brasileiro é muito mais esquecido do que lembrado é memória muito importante a memória você trazia o que aconteceu antes de você estar aí vivo entendeu o que aconteceu o que se tocava antes o que era importante como era tocado aonde tudo isso a gente tem que correr atrás e conhecer mais em Nazaré as partituras o trabalho dele desde o brejeiro até as últimas coisas que ele fez e lamentar o destino dele que teve aqueles problemas de cuca que fugiu para uma mata você sabe a história e morreu logo depois e quando eu vejo como eu falei quando eu vejo isso editado no mundo inteiro essa obra saindo no mundo inteiro eu vejo sem nenhum apoio não há uma instituição governamental que publique uma obra de Nazaré e mande para uma distribuir em algum lugar como fazia antigamente o nosso Itamaraty que fazia catálogos imprimia obras e divulgava hoje não existe mais isso então eu fico muito feliz de ver que pela obra pelo valor intrínseco da obra de Nazaré ela tem uma força tão grande que ela sozinha está se projetando eu acho que o legado do Nazaré é levar ao mundo uma arte nobre uma arte importante e uma arte brasileira mas parece que agora está melhorando em relação a 20 ou 30 anos atrás está vendo aí um bom número de pessoas empenhadas nisso agora o que nos falta seriam musicólogos profissionais como se diz quem não tem cão caça com gato e os gatos aí seriam os musicólogos amadores que fazem um trabalho muito útil mas não tanto como seriam musicólogos profissionais que nós temos mas muito poucos e necessitava dessa gente formada para pesquisar todo tipo de música do Brasil música folclórica música popular e música erudita todo caso está muito pouco a pouco está melhorando música música Amém. 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 Amém.